E para nos trazer este discurso temos Nelson Nogueira, com o título Na altura dizem, quanto custa? O próprio Nelson Nogueira. Ora, então, muito boa noite, obrigado. Então, a história de hoje tem a ver com o acontecimento deste último fim de semana. Estive na Quinta da Marinha, em Cascais, numa formação da WeCreate, que é uma empresa de coaching portuguesa, a aprender a executar workshops gratuitos de introdução ao coaching. Foi uma experiência muito interessante, até por acaso estive com o Pedro Fortunato, que é o convidado desta sessão, e foi realmente uma sessão, um fim de semana delicioso. O manual da aprendizagem desse curso era constituído por 7 módulos, e éramos 20 formadores. Então, cada um dos módulos tinha 3 participantes, sendo que nós, como ficamos com o último módulo, ficámos nós dois, eu e o Pedro. Fizemos o fecho da apresentação. O desafio foi no último dia, no domingo, uma surpresa que fizemos uma apresentação pública, já com participantes, no Hotel Londres, no Estoril. Estão a ver aqui o menino chegar lá, a Lisboa, a pensar que vai estar 3 dias no mesmo sítio, e entretanto, páginas tantas, no domingo de manhã, está no Hotel do Estoril, em vez de estar a dormir, a dar uma introdução ao coaching, gratuita, com o amigo Pedro. Então, aquilo decorreu tudo muito bem, e chega à parte do módulo 6, quando passa, a colega passa para mim, e eu estava preparado, não é? Eu ia falar sobre a certificação, a data, o preço, e os benefícios e vantagens de tirar essa certificação. Então, aquilo que vos quero contar, é como é que decorreu essa apresentação nesse hotel. A colega acaba de falar do mapa mundo, e como é que isso funciona, e que depois vai ser desenvolvido, mais em pormenor, na certificação, e passa para mim. E como é que eu entro? Eu entro, olho para as pessoas, e digo, muito bom dia. Então, estão a gostar deste workshop gratuito? E as pessoas responderam que sim. Vocês podem simular que também são esse público. Sim, sim, claro que sim. Sim, sim. E eu aí fiz uma interrupção, não é? A introduzir as aprendizagens que nós temos aqui todas as semanas. Fiz assim uma pausa. Parabéns. Vocês, só pelo facto de estarem aqui, um domingo de manhã, a ouvir um workshop gratuito sobre coaching, só podem ser pessoas fantásticas. Uma grande salva de palmas para vocês. Nesta altura, devem se estar a questionar, mas o workshop está a ser interessante, e a certificação? Como é que será a certificação? O que é que gostariam de saber mais sobre a certificação? Pronto, o efeito foi mais ou menos menos. Não se torna a gente, não estou hoje. Pois é, a próxima certificação internacional de coaching da UICREAT vai decorrer em Alaria, precisamente, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro. Preciso assim uma pausa. Depois imaginei, bom, vocês nesta altura devem estar a pensar, Nelson, isso é tudo muito engraçado, isto é gratuito, certificação e tal, mas isto tem um custo. De nada, quanto é que isso custa? Preciso outra pausa. Acá estava com estas calças e tudo. E punho a mão na tua estrada, e tiro um papel. 498 euros. Fiz outra pausa. Só fico assim a olhar como vocês estão a olhar. Não, isso é tudo muito engraçado, mas para que é que eu quero tirar uma certificação internacional de coaching? Para que é que isso me serve? Quais são as vantagens? O que é que eu venho com isso? E depois eu continuei. Bom, há três razões principais para tirares uma certificação internacional de coaching. A primeira é a possibilidade de tornar-se um coach profissional. Poderás começar em part-time e a qualquer momento, quando te sentires capacitado e confiante, poderás abraçar a profissão a tempo inteiro. Em Portugal e em qualquer parte do mundo. Interessante, verdade? Sim, sim. Muito bem. O segundo benefício é poderes fazer coaching de uma forma informal, com familiares, amigos, cônjuges, com colaboradores, para quem for empresário ou faça liderança de equipas, e impactar as pessoas de uma forma positiva, criar uma imagem positiva nossa perante qualquer pessoa com quem nos relacionemos. E nessa altura também parei e interpelei uma pessoa da audiência e disse Ricardo, não sei porquê, mas gostei de falar contigo. E este é o efeito que criamos quando utilizamos o coaching de uma forma informal. Depois o Ricardo disse lá qualquer coisa que eu já não me recordo. E por fim, a terceira grande vantagem e benefício de tirar uma certificação internacional de coaching é para com nós próprios. Nós podemos fazer auto-coaching, porque realmente coaching tem a ver tudo a ver com sonhos e com a possibilidade de realizar, de tornar reais os nossos sonhos. Mas para nós ajudarmos os clientes e as empresas a tornar os seus sonhos objetivos em realidade, também nós próprios temos que os tornar realidade. E aí depois dei um exemplo meu particular, quando deixei de fumar. Depois peguei numa parte que tinha sido dada pela colega anterior, que tem a ver com o mapa mundo, portanto, que nós quando não estamos satisfeitos com um determinado resultado, temos que mudar o comportamento da origem a esse resultado. E neste caso concreto do deixar de fumar, o que é que eu vi? Na altura tinham falecido com pouco tempo de intervalo dois tios meus que fumavam imenso, tinham próximo de 60 anos, pronto, ficaram mais duas viúvas, eu pensava em tanta mulher e ainda por cima ficam viúvas, isto é, não podemos continuar a fumar assim, ou elas começam a fumar ou nós paramos. Neste caso concreto, o que é que eu pensei? E utilizando aquilo que se aprende na formação, bom, está a violar aqui um dos meus valores, que é por um lado a família e por outro lado a saúde, não é? Está a prejudicar. E eu acredito que fazendo aquilo que os meus tios tenham feito até esta altura, a grande probabilidade de me acontecer o mesmo que lhes aconteceu a eles, não é? Então, tendo esta crença e os valores estarem a ser violados, poderia mexer em termos das emoções. E como nós sabemos, duas das formas de motivação pessoal da humanidade é que temos tendência de nos afastar da dor em procura do prazer. Ou seja, já tinha criado a minha história de dor, que eu não queria estar naquela situação, nem prever aquela situação, então tinha que criar um filme positivo, que era imaginar-me com 120 anos a roar num jardim com os meus bisnetos e os meus bisnetos. Pronto, e foi assim que eu, efetivamente, consegui deixar de fumar. E o processo de coaching e as técnicas que aprendi lá ajudaram-me a pensar desta forma e a atingir este resultado. Chegado este momento, foi depois a parte em que eu perguntei, e dúvidas sobre o curso? Para quem duvide sobre o curso, por favor, falem com o Pedro Fortunato. E dei a palavra ao Pedro Fortunato. Aqui, deixo-vos a mesma sugestão, ou se tiverem alguma dúvida sobre o curso, poderão falar com o nosso convidado, Pedro Fortunato. Se for para se inscreverem, podem falar comigo. Obrigado.